Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu minha peru quando eu vi o meu balote Tinha a loura e a morena disputando o que me ganha E eu só no zap e zap, gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra tudo adentro do meia Eu vou tacar, pera aí seu menino, vou tacar, pisadinho Vem, vem, vem Eita, eita, é só que ele Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu minha peru quando eu vi o meu balote Tinha a loura e a morena disputando o que me ganha E eu só no zap e zap, gosto mais do que lasanha Entendeu, eu pedi parar, não saia do empate Vai ter espaço pra tudo adentro do meu e a ti Vou tacar, fila nas duas, vem aqui no movimento do ritmo Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu minha peru quando eu vi o meu balote Tinha a loura e a morena disputando o que me ganha E eu só no zap e zap, gosto mais do que lasanha Depois pediu de parar, não saia do empate Vai ter espaço pra tudo adentro do meu e a ti Vou tacar, fila nas duas, vem aqui no movimento Vem, vem, ativa, encaixa, 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 encaixa Vem, vem, ativa, encaixa, 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 encaixa Relaxa, encaixa Sim! Música O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde falta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde falta a passarada